Este móvel aqui é bem específico, né? Mais um aqui da nossa linha, da nossa linha industrial, sempre misturando ferro com a madeira. Ele é um gabinete, gabinete para banheiro. Então tem todo um layout aqui, um espaçamento, uma altura. Ideal, né? Fazendo com que a peça se encaixe perfeitamente já no local, no banheiro da nossa cliente. Por isso que não tem madeira em cima, porque vai uma pedra, né? A pedra deve estar já chumbada, inclusive lá na parede. Aí a pedra chumbada na parede é só chegar e encostar o móvel. E os niveladores ali embaixo, né? Os pezinhos vão dar a altura necessária para encostar o móvel na pedra. Esta é a ideia deste móvel. Aqui tem um nicho vazado e uma gaveta. E aqui, duas portinhas com uma prateleira central lá dentro. Mostrar aqui o detalhe aqui na parte de trás. Ali é vazado, né? Daquele lado direito, porque vai passar ali o cano da cliente. Ele vai vir na parede lateral, né? Vai vir da parede lateral. Então é necessário aquele buraco ali. A gente poderia ter feito uma serracopa, a cliente achou melhor e mais prudente ser um vão maior. Sem problemas. Somos fabricantes, né? Então, quaisquer medidas, espaçamentos e além de cores nós podemos fazer. Se você quiser alterar a cor do ferro e da madeira, também é possível. Os puxadores são de ferro também. Preto eletrostático. Não pega ferrugem com facilidade. Muito pelo contrário, esta pintura é ótima para estes casos, perdão. Estes casos que o móvel vai ter uma certa umidade aí, né? Em volta. Então, pronto. Móvel ideal para o local que ele vai ficar.